Fala sério, olha que difícil Olha só Oi Rapaz, o inferninho que eu conheço Porque lá em Santa Rosa do Viterbo É um boteco Vixe Maria Você ganhou Ali é inferno e tem os capetas Eu vou acabar caindo ainda com esse negócio de filme Vou acabar com esse disco Mota um bike, né? Mota um bike. Não derruba aqui não que machuca. Uma mão só, será que desce? Mota um bike, né?